Imagine se acordar todas as manhãs com uma vista exuberante para dois vales rodeados de parreirais dignos de filmes, o Vale dos Vinhedos e o Vale Aurora. O loteamento residencial Vista dos Vales na cidade de Montebello do Sul é um empreendimento perfeito para quem busca paz e tranquilidade em uma das regiões mais valorizadas do Rio Grande do Sul. Este terreno em leve eclive tem uma linda vista de frente para Bento Gonçalves em uma posição solar leste. Ao norte tem uma vista maravilhosa do Vale Aurora. O loteamento possui uma infraestrutura completa e liberada para construção com ruas pavimentadas em pavé-esse e iluminação noturna. A sua localização fica apenas a 1 quilômetro do centro de Montebello do Sul e a 27 quilômetros de Bento Gonçalves. Venha com a sua família conhecer esse paraíso nas montanhas da Serra Gaúcha. Plantão de Vendas, Raffaele Imobiliária. Próxima diye Nowra.